Eu fiquei perplexo, por exemplo, eu cheguei numa reunião na Coreia com empresários e eles não sabiam nem que existia o Rio Grande do Sul. E aí eu até me agabava um pouco, mas é muito melhor de São Paulo, do que São Paulo, vocês não sabem o que estão perdendo. Aí passava um filme sobre o Rio Grande do Sul e os caras ficavam encantados. Água, terra, empresas, universidades, que nós temos aqui, centros tecnológicos em desenvolvimento, que mostram que nós somos um território competitivo. O que significa ser um território competitivo? Capaz de atrair investimento para enriquecer a nossa base produtiva e não para empobrecê-la, não para devastá-la. E esta conexão entre as grandes empresas nacionais e internacionais que vêm para cá, se associando, inclusive, a empresas locais, como ocorreu agora recentemente, com a empresa que nós apresentamos aqui no Palácio, uma empresa de elevadores, se associou com a empresa local aqui, é o que gera uma dinâmica econômica nova. Governador, aproveitando essa questão da competitividade, isso está muito linkado também à ideia de uma estrutura estatal moderna e eficaz. O senhor mesmo falou na palavra eficaz agora há pouco. A ministra Gleisi, quando deixou a Casa Civil recentemente, ela deu uma entrevista longa, se não me engano, para o cidadão, onde ela apontou dois pontos interessantes em relação à máquina estatal. Ela disse que a máquina estatal é muito lenta, burocrática, e não entrega os resultados como poderia. E também disse uma frase muito interessante. Eu estou totalmente de acordo com a Gleisi. E ela disse uma frase muito interessante, que o problema da máquina estatal é que a instabilidade está por cima, nos cargos de comando, e a estabilidade está embaixo nos servidores, nos quadros de carreira. O que pode ser feito para tornar a máquina estatal mais ágil, mais moderna, que possa até contribuir nessa atração de empresas? Nós temos que ter uma reforma. Eu acho que nós temos que ter uma reforma em alguns pontos básicos aqui da nossa estrutura estatal. A simplificação das compras do Estado, simplificação das licitações, a possibilidade mais rápida de contratar empresas privadas. Por exemplo, a questão da EGR é um exemplo típico. Nós agora que estamos fechando os contratos com as empresas privadas, não são empresas estatais que vão fazer o trabalho, são empresas privadas. Tivemos que passar pelo rosário das licitações. Enquanto isso, houve um déficit de atendimento em algumas regiões. Aliás, vocês apontaram isso de maneira correta, inclusive. Então, nós temos que reestruturar juridicamente o Estado para permitir que essa relação Estado-iniciativa privada, ela esteja, seja mais ágil, mais rápida e mais eficiente. Por que a lei de licitações é assim? A lei de licitações é assim, tem esse barroquismo e essa complexidade, porque ela foi reflexo de uma luta de interesse entre empreiteiras, que não queria que uma passasse a perna na outra, então começaram a colocar dificuldades nas contratações que tornam, às vezes, infinita uma licitação. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que nós temos que fortalecer, num país como o Brasil, agências estatais indutoras do desenvolvimento. Eu acho que a EGR, por exemplo, é uma delas. Eu vou dar um exemplo com a história dos Estados Unidos. A história da retomada do desenvolvimento nos Estados Unidos, do crescimento de economia industrial sólida, foi uma companhia estatal, a Tennessee Warwick Company. Estou correto, professor? Que reorganizou toda a economia americana em torno de uma região de alta produtividade e de uma base industrial sólida, fazendo uma pauta para os agentes produtivos se comportarem segundo uma visão de criação de emprego, de desenvolvimento, de reorganização produtiva e assim por diante. Isso não significa substituir a iniciativa privada. Isso significa você criar marcos claros através das quais ela pode se mover. Eu vou dar um outro exemplo concreto. Eu acho que nós temos que reorganizar aqui, de maneira muito rápida, uma legislação que dê mais qualidade e mais agilidade para o arrendamento de ativos. O que é arrendamento de ativos? É quando o Estado diz assim, me constrói aqui uma escola, uma edificação, que eu pago este preço. Enquanto o preço não estiver pago, eu vou abatendo através de prestações. Então você faz uma encomenda ao setor privado, o setor privado faz a obra e o Estado tem previsibilidade de como remunerá-la. Então é um conjunto de modernização do Estado que nós temos que fazer, que é completamente diferente de uma visão de desconstituir o Estado como agente público, que é a visão que predominou em alguns países e que predomina no pensamento clássico neoliberal, que nós nos opomos. Nós temos uma visão, sim, de uma colaboração forte do Estado com a iniciativa privada, mas criando previsibilidade para que a iniciativa privada se integre em projetos de desenvolvimento, de reorganização da base produtiva, de restauração da infraestrutura estatal, a partir de uma visão que interessa ao conjunto da sociedade e não unilateralmente a empresa automotiva ou a empresa de automóveis ou outra empresa que no momento seja uma moda, como for as maquiadoras lá na fronteira mexicana. O senhor não acha que o projeto Azerro10 seria um grande exemplo disso que o senhor está dizendo? Na última vez que eu falei com o senhor, o senhor disse que a PPP ainda estava sendo estudada, mas havia a possibilidade de o projeto ser feito por recurso público, através de financiamentos. O fato de o senhor ter levantado a questão do financiamento, do investimento estatal, não significa que o senhor está abrindo mão da PPP nesse caso, que é o maior exemplo hoje no Rio Grande do Sul? Não, não significa. Nós estamos ainda discutindo com a empresa, porque a última modelagem que ela apresentou não era a modelagem que estava prevista nas relações contratuais que foram levadas até ali. Então, nós tomamos a seguinte medida. Nós estamos trabalhando com três linhas agora. Estamos mantendo a negociação com a empresa, de uma parte, não está interrompida. Segundo, estamos adiantando ações que deveriam ser feitas depois de fechar a PPP, como a questão da viabilidade, como a questão topográfica, as questões ambientais. Nós já estamos adiantando com recursos públicos. E terceiro, estamos examinando. Se não der certo, com terceira possibilidade, que é iniciar a estrada com recursos de financiamento. Portanto, nós não abandonamos essa linha. Nós apenas chegamos a uma conclusão, e a própria empresa concordou que teria que ser reavaliado, que ela também estava em dúvida a respeito de certas coisas, que nós teríamos que revisar a modelagem, mas, ao mesmo tempo, não atrasar o andamento. Por que nós podemos fazer isso com tranquilidade? Porque esses recursos que nós estamos colocando para adiantar o serviço da RS dessa, são recursos que serão descontados depois do financiamento que a empresa faria para fazer a parceria público-privada. Governador, nesta semana, recomeçaram as aulas aqui na rede pública e estadual de ensino, e a gente acompanha nos noticiários alguns problemas que acabam se repetindo, como falta de salas de aulas, professores, alguns prédios em situação pouco crítica, com falta de IPPCI, plano de prevenção e combate a incêndio. E isso ainda tem a questão dos professores que alegam que não recebem o piso salarial do magistério. Como o senhor está enfrentando esses problemas? Bom, essa questão do piso é uma questão já bastante conhecida da sociedade. Aqui no Rio Grande do Sul, ninguém percebe menos que o piso. Todos os servidores que não chegam no piso recebem um completivo do Estado, que é integrado ao seu salário, todos os meses ele é pago, e que não permite que eles recebam menos que o piso. Do Fundeb, não é nem o do INPC. Segundo, o que nós não estamos pagando, porque entendemos que o piso correto, constitucional, não é o do Fundeb, é o do INPC, é o reflexo do piso do Fundeb no quadro. Nós temos um quadro que todo mundo está lá em cima, praticamente. E nós optamos por não desconstituir o quadro. Os outros Estados, eles acabaram com seus quadros de carreira, ou amassaram o quadro de carreira, então passaram a pagar o piso. Nós não temos nenhum problema de pagar o piso pelo Fundeb aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Aliás, estamos pagando. É só terminar com o quadro. Mas nós temos um compromisso de não terminar. E a maioria dos professores não quer que termine com o quadro. Então é esse o impasse que existe. Em relação ao salário dos professores, eu quero saber qual o Estado do Rio Grande do Sul, qual o Estado do Brasil, ou qual a cidade do Brasil, que deu 76,4% de aumento aos professores em quatro anos. Nós demos. E demos, inclusive, fazendo essa complementação do piso. Então nós temos uma política salarial, que não é ainda o que os professores merecem, porque eles merecem mais, mas que avançou extraordinariamente em comparação a qualquer governo anterior. Sobre essa questão, o senhor sempre teve uma boa relação com o sindicato dos professores. Ao assumir esse compromisso de não mexer no quadro, o senhor não está perdendo a oportunidade de aproveitar, chamar eles, negociar e modernizar isso, buscar a maior eficiência, buscar a qualificação? Estou perdendo essa oportunidade. Estou perdendo. Por razões políticas. Se o senhor não conseguir fazer, qual governador vai fazer? Por razões políticas, porque o sindicato não quer conversar sobre isso. Se o sindicato quiser conversar sobre isso, nós estamos dispostos, inclusive, a conceder mais aumentos do que nós demos até agora em troca de uma previsibilidade sobre a restauração do quadro. Que daí nós podemos combinar as duas coisas. O piso do Fundeb com o quadro. Ou o piso do INPC melhorado com o quadro. Mas isso até agora não foi possível, porque o sindicato entrou em uma linha, entrou em uma linha, inclusive, até meio estranha, a tradição do CEPER. Passou a atacar, assim, pessoalmente o governador, pessoalmente os deputados, como se isso aí não fosse uma questão de estádio e de governo, mas fosse uma questão pessoal. Essa linha que o sindicato escolheu, ela não prejudicou o diálogo, mas ela obstou que o sindicato tivesse disposição para discutir outros assuntos que seriam de interesse, na minha opinião, da maioria dos professores. Governador Tarso Genro, Frente a Frente de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos muito a sua presença. Agradeço também a presença dos colegas jornalistas. Mas, principalmente, agradeço a sua audiência, a sua companhia. Frente a Frente volta na próxima semana. Até lá. Música 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 Música